Blue e pen, pen blue Olá, é ele! Bom bem, pessoal, beleza? Gabriel aqui, velho. Seja bem-vindo e dizia que é mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Então, pessoal, vim trazer pra vocês aqui um vídeo atualizado, né? De como você pode estar evitando, né? A perca de mundos, né? Aqui no seu Minecraft, beleza? Se você tem celular da Xiaomi, beleza? Toda vez que você vai fazer uma limpeza no seu celular da Xiaomi, né? Cara, você não aguenta mais, né? Toda vez que você faz a limpeza, os seus mundos somem do seu Minecraft, beleza, pessoal? Nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês um tutorial atualizado De como você pode estar evitando isso, beleza? Lembrando que esse tutorial é principalmente pra celulares da Xiaomi, beleza, pessoal? Em outras marcas, eu não sei como é que funciona, né? Isso aí. Porém, né? Se você tem um Xiaomi, né? E está enfrentando esse problema dos seus mundos, né? Tudo do seu Minecraft está sumindo tudo ou nada, né? Principalmente dos seus mundos, né? Nesse vídeo eu vou ensinar você a contar corrigindo esse problema aqui, beleza? Então, antes de tudo, né? Deixe o seu like aqui embaixo que é muito importante, beleza? Inscreva-se no canal, né? Se você é novo por aqui Ative o sininho pra receber todos os dias novos E compartilhe com o seu amigo, né? Que também joga o Minecraft, né? Que tem celular da Xiaomi que está enfrentando esse problema aqui, beleza, pessoal? Então, né? Sem enrolações, bora pro vídeo Beleza, só todo mundo tem um celular da Xiaomi, né? Está ligado que existe esse aplicativo aqui, né? Esse bendito aplicativo de segurança aqui, beleza? Que serve pra você estar fazendo uma limpezazinha, né? Caso o seu celular esteja com memória cheia, né? Ele é muito bom pra estar fazendo uma limpeza E também está limpando o cache do seu celular aí, beleza, pessoal? Esse aplicativo aqui, galera Caso você não conheça esse método aqui, né, mano? Ele se torna um vilão pra você, né? Que joga o Minecraft Porque toda vez que você usa ele, né? Pra estar fazendo uma limpeza, né? Ele limpa os arquivos do seu jogo, beleza? Você perde seus mundos Você perde praticamente tudo aqui do seu jogo, beleza, pessoal? Então é o seguinte Você vai abrir aqui o seu aplicativo de segurança, beleza? E aqui, pessoal, é o seguinte Aqui vai fazer uma verificação, né? E tal Vai fazer uma verificação do que pode ser otimizado aqui, beleza? E você vai estar vindo aqui, ó Em limpeza, beleza, pessoal? Aqui em limpeza, cara Ele também vai verificar, né? O que é que tem pra estar sendo limpo, né? No seu celular Você espera aí, beleza? Depois de ter feito essa verificação, né? Vai aparecer aqui pra vocês, né? Cara O tanto de giga que tem pra estar sendo limpo No caso, né? 5,5 giga, né? De arquivo pra estar sendo limpo E é o seguinte Se você clicar aqui em limpar, cara Se você clicar aqui em limpar Basicamente, né? Tudo, né? Será apagado aí, beleza, pessoal? Tudo que precisa ser limpo, né? Vai estar sendo limpo aqui E você vai estar perdendo os seus bombos, beleza? Então é o seguinte O que é que você faz? Aqui, ó Você vai ver aqui em Arquivos em Cache, beleza? E aqui você vai procurar Pelo seu Minecraft, beleza, pessoal? Procura pelo seu Minecraft Que no meu caso, ó Vai estar lá embaixo Tá aqui, ó O Minecraft E aqui, ó Você vai clicar em cima Do Minecraft Clica em cima Depois de você clicar em cima do Minecraft Observe que vai ter esse Cache de dados, né? E esse Cache aqui embaixo, beleza? É o seguinte Você vai fazer o seguinte Você vai clicar primeiro aqui, ó Em cima do Cache de dados E aqui você vai clicar em Adicionar as exceções Fazendo isso, né? Toda vez que você for limpar o seu Minecraft O aplicativo de segurança aqui da Xiaomi Não vai estar limpando aqui O seu Minecraft, né? Consequentemente Você não vai estar perdendo mundo algum, beleza? Depois de ter feito isso com o Cache de dados Você faz a mesma coisa aqui com o Cache, ó Clica em cima do Cache E clica aqui, ó Em adicionar as exceções, beleza? E observe que o seu Minecraft, né? Já sumiu daqui, beleza? No caso do meu jogo, né? Cara Juntando o jogo, né? Tinha 5,5 GB pra estar sendo limpo Como eu coloquei o Minecraft como exceção Baixou pra 3,6 GB Aqui, né? Que tem pra estar sendo limpo Aqui, beleza, pessoal? E se eu vir aqui nessa engrenagem No canto superior direito Se eu vir na engrenagem E vir aqui em exceções Observe que aqui vai ter o Cache de dados E o Cache padrão do Minecraft aqui, beleza? Ou seja Tudo que tiver aqui, né? Cara O app de segurança Não vai estar conseguindo limpar, beleza? E isso é muito bom, né? Pra quem joga Minecraft, né? Porque evita, né? Que você perca todos os seus mundos E coisas do tipo, beleza, pessoal? E depois de ter feito isso, né? Eu vou até desmarcar aqui o gravador, né? Porque se eu deixar o gravador marcado, né? Ele vai estar, né? Parando a gravação aqui do vídeo, beleza? Eu não quero que isso aconteça, cara Beleza? Desmarquei aqui a opção do gravador, né? E agora é só clicar em limpar, beleza? Que vai estar limpando os dados tranquilamente aqui, né? Sem nenhum problema aqui, beleza? Se eu voltar, cara E ver aqui em limpeza E vir aqui na engrenagem, ó Observe que Os arquivos, né? Continuam aqui, beleza? Continuam aqui Ou seja Eu limpei os dados Ainda mais não limpei, né? Os arquivos do meu Minecraft, beleza? Então Eu não perdi mundo algum, né? Com isso, né, cara? Enfim, pessoal Agora é só você entrar aí no seu jogo, beleza? Que vai estar tudo lá, né? No seu Minecraft Você não vai ter perdido Mundo Adam Ou qualquer outra coisa aí, beleza? Pessoal Então Bem fera mesmo Então, ó Pra você dizer que não é mentira Entrei aqui no Minecraft 840, beleza? Sem nenhum problema Tá aqui todos os mundos, beleza? Eu limpei, né? Os dados aí Tá aqui todos os mundos, beleza? Só vi aqui opções Vi aqui em recursos globais, ó Tá aqui Todas as texturas aqui, beleza? Sem nenhum problema Então eu não perdi nada, né? Com essa limpeza, né? Graças É esse método aí, né? Que evita, né? Que você perca os seus mundos, né? Por conta do app de segurança aqui da Xiaomi, beleza? Se você tem um celular da Xiaomi Joga o Minecraft aqui, beleza, pessoal? Então Não é só fazer isso aí Que você nunca mais vai estar perdendo os seus mundos Ah, Gabriel Mas Como é que eu faço pra recuperar um mundo, né? Que eu perdi Antes de fazer isso que você ensinou, cara? Infelizmente, mano Eu testei aqui Não tem como tá recuperando, né? Mundos, né? Que você perdeu, né? Com essa limpeza aí, beleza? Antes de você fazer Esse procedimento que eu ensinei pra vocês Mas basicamente, né, galera? A partir de agora, né? Depois de você ter feito isso aqui Você não vai estar perdendo mais nenhum mundo, né? Quando você for limpar Os dados aqui do seu celular, beleza? Utilizando o app de segurança aqui da Xiaomi, beleza, pessoal? Então eu vou encerrando aqui o vídeo, né? Nesse mundo totalmente aleatório, beleza, pessoal? Nosso querido Bluey Pen aqui, beleza? Deixa o seu like aqui embaixo Que é muito importante, beleza, pessoal? Inscreva-se no canal, né? Se é novo aqui Ative o sininho pra receber todos os dias novos E compartilhe com seus amigos, beleza? Que jogam Minecraft E tem celular da Xiaomi, beleza? E estou enfrentando esse problema bem chato aqui, mano Então, qualquer dúvida É só comentar aí abaixo que eu respondo vocês E é isso aí, pessoal Obrigado pela sua visualização Pra audiência E até o próximo vídeo, ó Fui E é isso? E é isso? E é isso? Obrigado.